Ei, você! Ah não, não dá um like aí no dedão aí, ó. Dá um like no dedão, se inscreve aí no canal. Valeu! Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou trocar o filtro de ar. Vou botar o Cayenne aqui, vou desmontar aqui agora. Cara, esses protetores atrapalham muito pra tirar... Pra tirar a lateral. Tanto eu tive que tirar os parafusos que seguram eles. E tá aí, ó. Desmontada. Agora vou trocar rapidinho, a gente começa a chover. Eu ia trocar, vou ter que trocar as velas dela, mas não agora. Vou esperar mais um pouquinho. Mas o que eu queria ver, ó. Tudo originalzinho, tudo perfeito. Beleza? Tá com um pouquinho de óleo aqui. Normal, natural. Tá aí o módulo de ABS dela, é aqui embaixo. De mangueira de respiro. Tá aí, ó. Tudo bonitinho. Agora vamos sacar aqui e dar uma olhadinha na... Aqui, ó. Deixa eu solteir. Soltei o parafuso daqui. Soltei o parafuso daqui de baixo. Isso aqui. E vamos lá agora dar uma olhadinha. Comprei óleo, filtro. Vou trocar fluido de freio também. Fluido de embreagem. Trocar tudo. Vamos tirar aqui a caixa de ar agora. A tampa pra poder dar uma olhada. Como eu não vou mexer nas velas agora, Não vou tirar a caixa de ar, mas... Quando eu for tirar... Trocar as velas, eu vou ter que sacar tudo. Então vamos nessa. Fala, galera. Bom, vamos lá. Já dei uma olhada no sistema de arrefecimento. Tá legal a água. Vou trocar agora o óleo. Tô esperando a moto esquentar. Vou deixar ela chegar pelo menos nas faixas dos 70 graus ali. O filtro de ar, eu não sabia. Mas já tava com o KN. Então o KN que eu comprei eu vou devolver. Não tem problema. Aí eu aproveitei e tirei o KN que tava na minha moto. E lavei e lubrifiquei. Beleza? É uma dica que eu sempre dou. Já soltei aqui embaixo. Ó, tá solto aqui. Dica que eu sempre dou, galera. Esquenta o óleo da moto um pouquinho. O parafuso. Você já deixa eles afrouxos. É, bem frouxos. Entendeu? Não precisa deixar eles apertados não. Porque quando você esquenta a moto, você corre risco de espanar. Beleza? Se estiver muito quente. Arrancar o fio de rosca. Então afrouxa ele um pouquinho. Já deixa ele no padrão. Esquenta a moto. E boa. Bom, tá chegando ali nos 70 graus. Vou desligar a moto aqui agora. Pra não me queimar também na hora que eu for trocar o óleo. O que eu tô esquentando? Que aí facilita o óleo e desce mais rápido. Beleza? E aí também tira aquela borra que tá no fundo e tudo mais. Beleza? 70 graus. Vamos desligar a moto aqui agora. E boa. Ó, galera. A Super tem dois drenos. Vou tirar o primeiro aqui. Deixa eu ver se eu consigo com a mão que eu apertei um pouquinho. Pera aí, galera. Deixa eu pausar. Bom, vamos lá. Ó. Vou sacar aqui o primeiro. Deixa eu dar um foco. O que é isso? Bom, galera. Vamos nessa. Tenho um bolo de chocolate aqui agora. Minha vizinha. Ó. Macete pra não queimar a mão. Beleza? Já deixei o drenão aqui aberto. Vamos no primeiro. Geralmente tem uma roelinha aqui, galera. Toma que dá pra não perder essa roelinha, tá? Tô filmando nada. Tô filmando pra baixo. Ó. A roelinha soltou. E... O alá. Primeiro. Esse que eu não abri do outro lado, tá, galera? Vou abrir daqui a pouco. Vou soltar o segundo aqui agora. E vou abrir a tampa lá do outro lado. E... O alá. Aí. Vou tentar não confundir os parafusinhos. E... Tá descendo o óleo aí. Beleza? Opa. É isso, galera. Já volto. Vou soltar do outro lado pra agilizar aqui. Ali, viu? Fala, galera. Bom, tá aí finalizada. A motoca tá montada. Óleo trocado. Filtro de óleo trocado. Tudo apertadinho. Tudo revisadinho. Aproveitei pra sacar esse parafuso aqui, ó. E passar uma graxa nele que tava seco. E agora... É... Fazer vela e filtro. Ou vela. Vela vou trocar dela. E fluido de arrefecimento. Mais pra frente. Eu quero ver se eu saco essa caixa de direção também. Pra dar uma lubrificada nessa caixa de direção. Aí. É isso, galera. Tá pronto. Vou fazer outro vídeo aqui. Ei! Você! Ah, não. Não, não. Dê um like aí no dedão aí, ó. Dá um like aí no dedão. Se inscreve aí no canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.